Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Planejamento, Valdir Simão, assinaram um decreto para disciplinar a gestão dos empréstimos consignados para servidores do Poder Executivo Federal. Pelo texto, o valor das consignações não pode exceder 35% da remuneração, subsídio, salário ou pensão do consignado, sendo 5% exclusivamente para cobrir despesas com cartão de crédito. A norma amplia em 5 pontos percentuais, sobre os 35% permitidos, o desconto na folha de pagamento de empregados públicos. E a partir do dia 4 de abril, brasileiros que enviaram recursos lícitos ao exterior vão poder regularizar a situação. Saiba mais com o repórter Ney Pereira. Brasileiros e empresas com recursos lícitos no exterior e que não foram declarados ao fisco têm até o dia 31 de outubro deste ano para regularizar a situação junto à Receita Federal. O prazo consta na instrução normativa que regulamenta a Lei 13.245, também conhecida como Lei de Repatriação de Bens no Exterior. Os interessados em participar do programa devem apresentar uma declaração de regularização tributária disponível no site da Receita Federal a partir do dia 4 de abril. O contribuinte tem que pagar uma taxa de 15% do valor de imposto de renda e outra de 15% de multa. Não podem participar do programa quem teve condenação por crimes fiscais e tributários e quem ocupava cargo elegível de chefia ou direção na administração pública até o dia 13 de janeiro deste ano, além de cônjuges e parentes de até segundo grau. De Brasília, Ney Pereira. Logo após a reunião de coordenação política realizada esta manhã no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, conversou com jornalistas e comentou as manifestações deste domingo. Foi uma manifestação vigorosa, evidentemente também o reconhecimento que ela foi uma manifestação talvez das últimas a mais produzida, com o envolvimento de federações, de empresas, etc, etc, que não tira o valor, só estou falando isso para contextualizar. A comparação, por exemplo, com as diretas eu acho absolutamente indevida, porque nas diretas ninguém patrocinou, quem patrocinou foi o próprio povo indo para a rua que havia uma causa, que era a causa da democracia. Então tentar comparar no jogo já da democracia estabelecida com a produção que teve, com o investimento que teve de federação de empresários, tem nada a ver uma coisa com outra, eu acho que são naturezas totalmente, numericamente, não sei se o número foi igual, um pouco maior, um pouco menor, mas do ponto de vista motivacional é totalmente diferente. Impeachment não é remédio nem para impopularidade, nem para crise econômica. Impeachment é previsto claramente, por isso que no impeachment, que também é uma péssima comparação do ex-presidente Collor de Mello, havia efetivamente um caso de corrupção vinculado à presidência da República, que não é o caso em torno da presidenta Dilma Rousseff. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou ontem uma nota condenando a violência cometida contra a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em São Paulo. Segundo a presidenta, a ação confunde o debate político saudável e democrático com a disseminação do ódio, constituindo provocação e vandalismo. E essas atitudes prestam enorme e preocupante desserviço ao Brasil. Ainda na nota, Dilma Rousseff lembrou que lutou por muitos anos para o restabelecimento da democracia, para o funcionamento adequado das instituições e para o pleno exercício do direito à expressão e à manifestação política. De acordo com a nota, o que se viu na sede da UNE foi um gesto de intimidação e uma afronta e deve ser repudiado por todos aqueles que acreditam numa nação livre e democrática, segundo a presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff também condenou a ação de policiais armados durante uma plenária em apoio ao ex-presidente Lula, na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em Diadema na última sexta-feira. A presidenta pediu que o governo de São Paulo apure com rigor o episódio. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota ontem sobre as manifestações ocorridas em todo o país. Segundo o texto, a liberdade de manifestação é própria das democracias e por todos deve ser respeitada. O caráter pacífico das manifestações demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e sabe garantir o respeito às suas leis e às instituições. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.